A idosa atropelada por um ônibus do transporte coletivo em Araraquara foi transferida hoje para um hospital particular da cidade. O ônibus passou em cima da perna dessa passageira. A idosa vai ter que passar por uma cirurgia e esse acidente aconteceu no sábado à tarde no centro de Araraquara. O Rafael Pasquim esteve hoje à tarde na cidade e agora tem mais informações ao vivo aqui no SP Record. Boa noite para você, Pasquim. Boa noite, Pasquim. Você conseguiu conversar com a família, com os familiares dessa idosa. Exatamente, viu Flávia? Boa noite, boa noite Chico, boa noite para todo mundo que acompanha o SP Record. Eu estive agora à tarde em Araraquara e eu conversei com a Renata Amorim Vitória. A Renata é a nora da dona Aparecida e no momento que nós chegamos até a cidade, até Araraquara, a dona Aparecida estava sendo transferida da Santa Casa, onde ela recebia o atendimento pelo SUS, ela estava sendo transferida então para um hospital particular lá da cidade. A família está um pouco mais tranquila agora, né? Porque nesse hospital particular ela deve passar por novos exames e fazer a cirurgia na perna, que é o que ela precisa. Na Santa Casa ela não tinha previsão ainda de quando o procedimento seria feito. Mesmo assim a Renata disse que a dona Aparecida estava sentindo muitas dores, estava com a pressão arterial alterada, com a diabetes também, resultado aí possivelmente dessas dores que ela está sentindo desde sábado quando esse acidente aconteceu. A imagem do acidente, ela é muito forte, nós mostramos ontem aqui na Record TV, esse acidente aconteceu na tarde de sábado, perto das 4 horas da tarde. Aí na imagem a gente vê que a idosa de 67 anos aparece descendo aí pela segunda porta do ônibus. Ela mal tinha terminado de tirar a mão ali do ônibus para descer, né? Quando as portas se fecham, ela se desequilibra, cai ali no chão, né? E o ônibus passa em cima da perna dela. Ela ficou caída ali bem próximo, né? Das rodas do ônibus. Essa idosa foi resgatada, uma pessoa passou aí nesse momento, né? E ajudou. Ela foi resgatada, inicialmente levaram ela para a UPA de Araraquara e depois ela foi transferida para a Santa Casa. A empresa Cruz, que é responsável pelo veículo, né? Informou que o motorista foi afastado das funções para apuração do caso e que está prestando a assistência para a família. Esse motorista, inclusive, deve ser ouvido aí pela direção da empresa nos próximos dias para que ele possa dar a versão dele sobre o acidente. Nenhum representante da empresa quis gravar entrevista, mas eles informaram à produção da Record TV que todo o tratamento agora será custeado pela empresa nesse hospital particular. Então, todo o tratamento que a dona Aparecida vai receber, a empresa disse que vai pagar, então, esses custos. A empresa também não respondeu se mantém em dia o pagamento do seguro contra acidentes para todos os passageiros do transporte coletivo. Nós perguntamos, né, mas ainda não há uma previsão de quando a dona Aparecida deve passar pela cirurgia na perna, agora no hospital que ela está internada. Ela foi transferida agora no meio da tarde, perto das 4 horas da tarde, e agora ela deve passar por exames para poder avaliar quando ela pode passar pela cirurgia. A dona Aparecida, no momento desse acidente, ela estava descendo do ônibus para ir até a igreja. Ela participa de um culto em uma igreja da cidade, ela estava descendo ali do ônibus para ir para a igreja. A prefeitura de Araraquara, né, nenhum representante da prefeitura quis gravar entrevista para falar sobre esse acidente. A Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana de Araraquara informou que acompanha esse caso e que, inclusive, solicitou aí a empresa, né, que possa prestar assistência à família. E é o que a família agora espera, né, que essa idosa possa, o mais rápido possível, se recuperar, já que a nora dela, Renata, disse que ela é muito ativa, né, sempre está aí fazendo trabalhos pela cidade, caminhando. E agora eles esperam a recuperação dela o mais rápido possível. Chico, Flávia. Obrigado pelas informações, Pasquim.